Olá, eu sou o PC de Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como configurar a Shopee para que você consiga imprimir as etiquetas de envio dessa maneira, em uma etiqueta adesiva através de uma impressora térmica de etiquetas e não em uma folha A4. Bom, você deve vir aqui no seu painel da Shopee, clicar em Envio, Configurações de Envio e então deixar habilitado aqui nessa opção de impressora térmica. Você deixa habilitado deixando esse botão aqui verde. Vamos fazer um teste. Aqui em Meus Pedidos vou baixar uma etiqueta de envio. A etiqueta foi baixada e ela vem um arquivo zipado no formato TXT. É esse o código aqui que você vai usar para imprimir na sua impressora térmica. Eu já gravei um vídeo ensinando como que usa esse código para imprimir na impressora térmica Zebra e Elgin. Vou deixar aqui no card cada um desses vídeos. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado.